a gente está aqui fazendo um salpicão a maria fazendo gente aqui o salpicão para o bebê chá da poliana e o salpicão você pode usar para várias coisas né agora é o natal ano novo vários eventos a gente sempre tem salpicão né aqui tá o frango já que foi cozido desfiado e agora temperado né maria alho cebola pimenta de cheiro pimentão colorau pimenta né sal e tá faltando mais um pouquinho de coral para dar uma cor olha só tem mais frango aqui eita deus é aquele salpicão mesmo isso daqui acho que dá para que mais de 100 pessoas né maria dá acho que dá porque eu vi a mulher botando lá vai ser um salpicão simples salgado né maria ninguém pode mais comer doce e o frango já tá frito e tudo e nós vamos já agora acrescentar o resto dos ingredientes aí como a gente não é fraco nem nada vamos temperar aqui a gente ao invés de um depósito você usa uma bacia mesmo para fazer assim ó bem frango aqui tem cenoura ralada cenoura picadinha aqui com vinho cozida batata cozida batata cozida a maionese milho a seleta e as batatas e agora é só acrescentar tudo aqui e fica uma delícia e a barriguda aqui desfiando o frango olha o tamanho dessa barriga que ela comeu uma melancia muito grande e ainda tem mais frango aqui para temperar a maria vai temperar aqui gente que que é a maria que tá colocando evilha e milho verde aí quando a pessoa não tem a luva né olha aí que que a pessoa usa eita coisa boa tá dentro do saco né meu deus é que vai pro youtube meu deus é não gente é porque quando é no improviso quando a gente tá sem tempo não dá tempo tá comprando luva não luva é luxo aqui é simplificando todas as receitas é simplificando já cenoura 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 batata cozida né se você quiser também colocar o presunto né acrescenta mas aqui a gente não vai pôr não a maçã a uvas passa a uva também acho que eu falei pra vocês aqui é um salpicão salgado né não vai essas coisas tá muito caro nem todo mundo gosta também né eu prefiro assim o povo prefere assim o simples mesmo olha só que gostosura tem bem ainda tem aqui mais a batata a batata a cenoura ralada agora a gente vai acrescentando um pouco da maionese aqui gente pra depois vir com a batata aqui não tem medida não gente é no olhômetro né você faz conforme aí a necessidade aí o que tanto que você queira né foi comprado esse pacote grande aqui mas a gente não vai usar todo não quem sabe que uma vez eu comprei um pacote desse aí irmã estraga na geladeira eu acho assim que é a comida mais simples né e mais rápido assim mas mais em conta também a cenoura é o que mais tem é ver se não vão ser ciente aí de cenoura é boa que a cenoura nós estamos acrescentando a batata palha gente aqui ó em três pacotes não é fono nesse daqui não né vou agarrar a batata palha agora a batata palha é que dá todo aquele gosto deixa só um pouco né já foi tudo mas já tem outro eu comprei quatro pacotes sobrar a gente compra olha aqui como é que tá aqui na nossa bacia gente essa daqui é a bacia da felicidade não tem a taça da felicidade que não tem cão cada com gato a bacia da felicidade mas garanto pra vocês que tá muito bom olha uma delícia Maria tá mandando peio aqui no salpicão olha esse salpicão gente aqui pro natal fica uma delícia aí ó pra você que vai comemorar com sua família aí antigamente a gente gastava tanto né tá bom caramba deu muito né tá aqui tá aqui e já está pronto o nosso salpicão aqui dos cifres dos simples gente mas tá muito gostoso não deixa eu desejar e somente isso aí faz aquele arrozinho vai tapar vai tapar vai tapar gente top olha só top das galatas tá delícia por favor top das galatas top das galatas tchau tchau tchau